Bom, rapaziada, estamos iniciando mais um vídeo no canal, deixa o like, curta e compartilha, preencha o sininho, deixa o sininho para se inscrever, estamos aqui flagrando obras aí na Estação Florentina de Taquera das portas aí, né, do famoso serviço CBTC, estamos aqui gravando, é pra lá, ao vivo, ó. Mas enfim, e aí só o pessoal lá na linha, fazendo a instalação dos sensores. Aí os metrôs estão vindo por essa via, as instalação aqui, e enfim, ó, pra quem não sabe como funciona lá. Tá sendo feita a manutenção na via. Chegando mais uma composição do outro lado. Enfim, composição aqui. Pessoal aí que trabalha no serviço. Aí desativaram a plataforma do meio, colocando a central completa, os grados. Tem um comunicado ali. Desativaram que seja um comunicado como este. E enfim, ó, carregando coisa aqui. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu tinha pra filmar, já filmei. Vocês podem ver ali, só pro vídeo não ficar muito curto, nem muito longo. Mas, ó. O pessoal chega a ficar meio perdido, ó. Olha aqui a obra. Instalação, provavelmente, é de sensores, aí do CBTC, né? Pra quem vai poder me responder isso é o pessoal da equipe da parte técnica. Eu amo essa música. Não sei se vocês podem ver. Bom, é isso. Deixa o like, curte, compartilhe, se inscreva no canal. E é isso aí, pessoal, que eu tinha que mostrar pra vocês. Eu tinha que mostrar isso e já era. Eu tô até essa música. Tchau.